Essas perdas, as pessoas, ainda mais agora com a pandemia, quanta gente perdeu tanta gente e com a violência que existe no mundo, a gente está vivendo esse momento de guerras e tudo. Então, quantas pessoas estão morrendo, estão perdendo e estão pensando assim, caramba, o que eu deveria ter feito mais? Eu acho que a gente, não importa a situação, qual que seja, que vai levar a perda. Antes disso, o nosso hoje e agora, parece clichê falar, mas cara, você tem que falar e fazer tudo o que você tem que fazer para não se arrepender, não existe. Você fala assim, amanhã eu vou te fazer uma coisa, quando chega amanhã, não é amanhã, então é amanhã, amanhã nunca vai existir. É, não existe. Então, por exemplo, não tem um dia da minha vida que eu não fale para minha filha que eu a amo, falo bom dia, boa noite, te amo, você é meu orgulho. Eu falo isso todos os dias, todos os dias, porque ela é isso para mim. Eu falo para o Ju todos os dias, não porque ele me cobre o dia que eu não falo, ou vice-versa, eu falo porque eu quero falar, porque eu não quero sair daqui sem ter falado isso, ou que ele saia da minha vida, ou que a minha filha saia da minha vida, ou que alguém que eu goste tanto sai da minha vida, sem eu ter tido essa possibilidade de falar, me arrepender, entendeu? Então, o meu medo, meu medo, obviamente, sofrer, ou fazer com que as pessoas que gostam de mim sofram, porque eu sei o que é isso, eu sei muito bem que a minha mãe não queria isso. E eu acho que ela, realmente, ela ficou por causa de mim, porque eu falava isso para ela, mãe, não vai embora, porque eu ainda não estou preparada. Xuxa, Xuxa, a Dona Alda, eu conheci a Dona Alda e eu acompanhei bastante o jeito que ela te amava e te acompanhava. Por que essa paixão pela sua mãe? Você, porque eu estava lendo algumas coisas sobre ela, que em alguns momentos da tua vida, ela foi decisiva. Até quando você quis virar uma modelo, toda a família estava contra. Como é que foi esse episódio da sua vida? Porque você fala isso no seu livro. Primeiro, para você entender, a mãe, eu já ia morrer no parto, né? Então, eu acho que já é uma coisa de vida uterina. Eu já ia não ter todo o sentimento dela, dela não querer que eu saísse de dentro dela, porque sabia que se eu saísse, eu poderia sair morta. Os médicos disseram, olha, vamos salvar a mãe, não vamos salvar a criança. Então, minha mãe disse, não, me segurava e não queria que eu saísse dali. E logo depois, ela teve outras gravidez que já não aconteceram, morreram. Então, ela já sabia que não podia mais ter filho. Eu fui a última filha dela. Então, eu acho que essa vida uterina já me fez a minha mãe já brigar pela minha vida. Ela dizia, eu quero que vocês me matem, não matem meu filho. Então, esse amor já é do, se não for de outras vidas, com certeza a vida uterina. Então, já começa assim. Ela tendo cinco filhos, ela dava a vida dela realmente por a gente. Em todos os sentidos. Meu pai sempre foi durão, batia nos meus irmãos e ela ficava na frente. Dizia, se ele levantasse mais a mão, os filhos não estariam mais em casa quando chegassem. Meu pai parou de fazer isso. Então, a minha mãe sempre botou o amor acima de qualquer coisa. E ela ensinava pra gente sem abrir a boca, só com os atos dela. E nunca teve babá, nunca teve... Pra você ter noção, por exemplo, domingo, meu pai comprava aqueles frangos de padaria. Então, ele era o primeiro a pegar, depois os meus irmãos pegavam e o que sobrava a minha mãe comia. E eu via isso. Entendeu? Então, essa pessoa não tem como eu não me apaixonar. Eu nunca vi a minha mãe, tipo assim... Sei lá, ela tirava a roupa dela pra dar pra gente. Ela não tinha... Ela era totalmente desprendida dessa coisa de... Eu vejo muitas mães que têm coisas ou querem coisas. A minha mãe, a única coisa que ela queria era ver os filhos dela felizes. Então, não tem como você não se apaixonar por uma pessoa dessa. Então, esse amor todo que eu sinto, eu acho que ainda é muito pouco do que tudo que ela sentiu por a gente, sabe? Ela daria realmente parte do corpo dela pra ver um filho feliz. Ela daria a vida dela. E ela foi, quando você... Eu me lembro do seu livro, acho que Memórias da Xuxa. Eu me lembro que você, de repente, foi chamada pra virar modelo, né? Acho que tinha, tipo... Essas pessoas te olham, acho que a pessoa te seguiu. Foi. E falou, poxa... Um olheiro, né? Um olheiro, um olheiro. Chegou na sua casa e a família toda... O nome dele é Valtinho, ele era de Bento Ribeiro. Ele foi comigo num trem até chegando lá. Ele trabalhava na manchete, num arquivo cor. E aí, quando eu desci de Bento Ribeiro, ele também desceu. E aí, demorou um pouco, ele bateu na porta pra pedir pra minha mãe uma foto que ele queria levar pra que eu pudesse ser modelo. E aí, ele levou e me chamaram pra fazer a capa da revista Carinho, que era o número um lá, dizendo que eu fui a escolhida. E aí, minha família se reuniu pra falar sobre esse assunto, que eu ia virar modelo. Então, na época, minha irmã tava casada, tinha acabado de casar com Álvaro, o meu cunhado. E ele veio e falou, olha, eu sou a Meneghel, tava meu pai sentado, meu irmão, minha mãe, minha irmã. E aí, falou assim, a gente tá aqui pra falar, eu e a Solange, que a gente tá muito preocupado, que a Xuxa vai entrar nesse mundo e ela é muito ingênua, ela é muito pura. E sabe como é que é, né? Ela vai engravidar. E o meu pai, então, olhava pra alguma coisa, porque eu tava indo pra televisão, não tava nem ouvindo. E ele falava, pode engravidar, ela pode se drogar, ela pode se prostituir, porque esse mundo é feito disso daí. Aí, minha mãe olhou pro Álvaro, olhou pro Solange, olhou pro meu pai, olhou pra todo mundo e falou, minha filha, você quer ser modelo? Eu falei, eu quero. Aí, ela olhou pra todo mundo e falou, olha só, se ela se drogar, eu vou cuidar dela. Se ela engravidar, eu vou cuidar do bebê dela. Se ela se prostituir, eu vou cuidar dela. Mas eu sei que ela não vai fazer nada disso, porque eu sei a filha que eu tenho. Então, eu acho que, depois que ela falou isso tudo, cada vez que tinha essas possibilidades de pessoas, que tinham homens que vinham pra dar oi com um bolo de dinheiro na mão, assim, botava bolo, tipo, eu jogava assim, olhava pra cara deles, eu vou decepcionar minha mãe, mas nunca. Tinha pessoas que vinham com maconha, com droga, falavam, eu vou fazer isso, porque eu prometi pra minha mãe que eu nunca iria me drogar, entendeu? Ou seja, eu tinha em casa alguém que confiava em mim, mesmo que eu não me confiasse em mim, ela não tinha mais confiança em mim. Ela postou as fichas todas contra a família toda e peitou todo mundo. Então, eu não podia decepcionar minha mãe. Então, eu queria ser cada vez um ser humano melhor por causa dela, porque ela me via como um ser humano, sabe, porreta. Então, eu não podia decepcionar ela. Então, essa pessoa que eu tô te falando, esse amor que eu tenho por ela, às vezes eu vejo a Sasha falando, nossa, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu falo, não, a melhor mãe do mundo morreu. Era sua avó. Porque ela nasceu pra ser mãe, entendeu? Ela ia ser freira, ela tava com quatro, três nós, no quarto nó ela ia ser freira. Meu pai se apaixonou por ela, fez ela sair daquilo ali. Ela ia ser freira? Ela ia ser freira. Com 15 anos de idade, ele conheceu ela, casou com ela com 15 anos de idade, com 16 anos ela já tinha o primeiro filho, com 17 ela teve o segundo filho, com 18 anos ela tinha três filhos, com 23 ela tinha quatro e com 26 ela teve o quinto. Logo depois tiveram os gêmeos que morreram. E se você perguntasse pra ela o que você queria mais? Ela disse, queria ter 11, 15 filhos. Ela queria ser mãe, entendeu? Porque o pai dela morreu quando ela tinha três anos de idade. A mãe dela abandonou meio que ela pra poder trabalhar. Então ela foi criada por ciganos. Ela foi depois parar no convento pra ser freira, porque minha avó não podia cuidar dela. Então na realidade ela não recebeu o amor nem do pai nem da mãe, mas ela sabia o que ela queria ser. Mãe. E ela te acompanhava e tudo, né? Tudo. Eu lembro, porra, amigo, ela acendia umas velinhas assim, mas ela nunca pagava. E ela ia pra tudo, qualquer lugar, com a chucha, desfio, qualquer lugar. Olha, sorte de quem tem a mãe que reza por você, pode falar. Você é a quem tem a mãe que reza que reza por você. Eu vou contar um detalhe, uma vez que eu fui fazer uma foto, não fui fazer uma foto pra revistar ele e ela, que era só minha bunda, que era assim no carnaval, não a censura no carnaval. E era só uma foto da minha bunda que ia ser página dupla. E aí eles botaram um biquininho e umas franjinhas. Só que eu cheguei lá nesse dia, eu cheguei com a minha mãe e o fotógrafo tava muito nervoso que eu vim com a minha mãe. Eu tinha 16 anos. Aí tomou, meu Deus do céu. E a minha mãe falava, eu preciso assinar, né? Porque ela vai parecer a bundinha dela. Aí minha mãe ficou no canto, porque quem veio, ela falou, posso falar uma coisa? E o fotógrafo já falou, ih, tá vendo? Ela falou, você não acha que essa franja tá muito grande? Aí o cara falou, a senhora acha que tá? Pode cortar, Donalto. Minha mãe cortou. Aí ele falou assim, posso passar óleo na bundinha dela? E o cara falou, pode. Aí ela falou assim, se eu pegar um secador e fizer assim, a franjinha vai levantar um pouco, vai mostrar mais a bundinha dela. Eu posso fazer isso? Moral da história. O fotógrafo falava, pelo amor de Deus, eu trago a sua mãe sempre. Porque ela tinha uma visão, não que ela estivesse vendendo ou mostrando, ela sabia o que era bonito. Tinha um senso estético. E ela queria mostrar, porque a minha mãe sempre, ela foi professora de artes, então ela sabia a arte. O meu avô era ator Mbembe, então ela queria muito que eu seguisse os passos do pai dela, né? Então o meu avô sendo ator, então ela via assim, nossa, ela vai fazer o que eu não fiz, ela vai poder seguir os passos do meu pai. E aí a minha mãe, eu acho que aquilo que você viu, que você conhecia, que você chegava lá em casa, ela não tendo nada para oferecer, mas mesmo assim ela não te oferecia alguma coisa para comer. Eu peguei a Xuxa nas vacas magras, né? Porque ela morava em Bento Ribeiro. Eu me lembro que quando eu dava a canola para ela, meu irmão, não chegava nunca a Bento Ribeiro. Não, não. Naquela época. Não, mas naquela época. Não, mas tudo bem. Eu ia com a minha moto, meu irmão, eu chegava lá com a minha moto pegando fogo. Fala mal de Bento Ribeiro, cara. Não, 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 não. Eu sou sulista, mas eu sou Bento Ribeiro na alma. Não, não estou falando mal de maneira nenhuma, eu só estou dizendo o seguinte, eu saí aqui da Rede Globo com a minha moto para dar uma canola para ela, minha moto chegava lá pegando fogo, fumaça. Aí eu falava, doutor, senhor Benegal, capitão Benegal, vou ter que dormir aqui, no quarto do cirano do Brad e não faça barulho. Mas dormia na sala. Mas dormia na sala e a moto pegando fogo, meu irmão. Então eu via, ela morava no apartamento, que era dois quartos em uma salinha, morava a avó dela, morava a irmã dela, dormia ela com a mãe, com o pai. Então uma família muito humilde. Aí eu vi o crescimento. Depois de lá, foi para Lagoa, foi caminhando. Foi para o Gajaú. Foi para o Gajaú primeiro, depois foi para Lagoa, foi para a cobertura da Lagoa, aí depois comprou o sítio. Então eu fui vendo ali, comprou o apartamento de Nova Ior, eu fui vendo o crescimento, o crescimento de tudo. E a dona Alda, cara, ela ia aonde... Quando eu fui lá em Bento Ribeiro, porque ela era muito humilde, a dona Alda sempre chegava lá, o que você quer comer? Ela inventava os negocinhos ali, sempre tinha os negocinhos para comer. Não, você lembra que uma vez ela botou pão duro com maionese, botou no forno, saiu uns canapézinhos, e ela dava para você. Ou chocolate, ela botava um chocolatinho lá atrás dele, e falava, cara, o que ele está fazendo? Mas isso é que era legal, porque a vida, a vida, a gente tem que ter uma história. Por isso que eu estava... Na realidade, porque a minha mãe não teve muita comida, porque ela conheceu os ciganos, porque ela ficava com pouca comida, com a minha avó saída para trabalhar, deixava uma coisa para ela comer, e ela passava meio que fome. Então ela chorava demais, os ciganos ouviram ela chorando, então pediram para criar ela. Ela sabia alemão, ela sabia... Uma pessoa. e então essa coisa da comida, ela dava para os outros o que não deram para ela, entendeu? Então ela deu muito amor para a gente, porque não deram para ela. Ela oferecia muita comida para os outros, porque ela também não teve. E na hora de dar para a gente para comer na mesa, ela era a última a comer, ela comia o resto, o que sobrava ela comia. Porque a gente nunca teve muito dinheiro para fazer muita coisa, mas também nunca faltou nada para os filhos, porque ela não deixava faltar. Por isso que às vezes as pessoas falavam, se passou fome, nunca. Porque a minha mãe nunca deixaria a gente passar fome. Minha mãe aprendeu a costurar para botar a gente com roupa bonita. Minha mãe fazia pão feito em casa, fazia macarrão feito em casa, porque não tinha dinheiro para comprar, mas a gente tinha sempre comida, entendeu? Talvez ela não comesse tanto, mas nunca faltou. E a minha mãe ligando para sua mãe, lembra? A minha mãe ligava para a mãe dela. Dona Alda, a Xuxa está aqui em casa, fique tranquila. Lembra que a minha mãe ligava para Dona Alda? Dona Aldinha, Dona Alda.